Você já pensou por que ser vegetariano? Porque esse é o plano de Deus para nós. É a dieta que lhe deu lá no Éden. Porque essa dieta é completa, ela tem tudo o que precisamos para ter mais saúde, disposição, uma mente clara. E a nossa fisiologia, desde a nossa dentição, ela é própria para alimentos vegetais. E assim, com a nossa alimentação, teremos mais saúde, uma imunidade melhor, uma mente clara para comungarmos com o melhor com o nosso Deus e nada vai faltar. Fique tranquilo, arroz integral com feijão é proteína completa. É a maior preocupação de todos, é a falta de proteína. Pode ter certeza que não vai fazer falta através dessa dieta. E assim você terá vida plena.